Juta Sonja, 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 Juta Son Meus colegas, eu não sou apenas Meus colegas, eu não tenho em você E eu, 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 eu Memories com you, you've been making me me Eu, 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 eu Eu, 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 eu Não cambia nele, não é o que você está No pílas com duro, dos centavos de luz Está bom negrom e sabe carinará Oh, 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 não tem de levar Não cambia nele, não é o que você está No pílas com duro, dos centavos de luz Está bom negrom e sabe carinará Sweat, sway, yeah, coa luca ampli ada Menilu, capo, pele, sabes que temos de fará Mr. Lazy, dilo, name the youth Bami, b 주�los, como l Что-ú Coa luca Harbilden,elthe bloqu paso station Vidas, zealo, u wanna go elune Culposo, Brian Bicamluyilingue This me, Daddy, hey Não cambia nele, não me lembra Não escape 심os de luz Esse mesmo todo ele Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.